No fecho do vídeo anterior ficámos aqui com um problema estranho na pesquisa, isto é, se eu executar aqui a pesquisa, vamos aqui fazer novamente, ok, vamos aqui voltar atrás, ok, vamos aqui refrescar isto de alguma forma, vamos aqui fazer isto, ok, o que é que acontece? Se eu clicar aqui na pesquisa, repara que o sistema tenta fazer uma pesquisa vazia, apresenta-me tudo o que aqui está. Se eu colocar aqui teste, ok, ele vai-me apresentar apenas onde existe a expressão teste, quer no query name, nas tags, etc. Se eu colocar outra coisa qualquer, ele vai-me continuar a fazer a pesquisa, e agora não encontrou nenhum registro, mas se eu colocar vazio e clicar agora na pesquisa, ele dá-me um erro a dizer que não foi possível encontrar um get search submit. E eu não sei se este poderá ser ou não um bug do Codeigniter, mas quando nós não temos a certeza para não perder muito tempo, eu vou fazer aqui uma circunstância. Se ele não sabe da existência de uma, neste caso, de uma rota chamada get, porque em vez nós só temos uma de post, com o get do search submit, o que é que nós vamos fazer? Bom, vamos lhe dar aquilo que ele está à procura. Porquê? Como eu estou a pesquisar sem texto nenhum, o que vai acontecer é que eu quero que seja apresentada a página inicial. Então eu posso muito simplesmente resolver isto desta forma. Vou duplicar isto que aqui está. Aqui do post passa para get. Obviamente que ele vai encontrar primeiro um post, então vai tratar isto desta forma. Se ele encontrar aqui com o get, suponho eu que vai funcionar desta maneira, eu vou colocar aqui para ir para o main index. Vamos testar para verificar se está a funcionar corretamente. Então eu vou aqui novamente regressar ao início. Ok. Se eu clicar em pesquisar pacífico, se eu colocar aqui teste, vou pesquisar, ele vai buscar ali o testes. Ou dos testes, ok. Se eu colocar agora aqui tudo vazio e pesquisar outra vez, ele foi encontrar a rota do get e já resolveu aparentemente o problema. Ok. Portanto, repare, eu vou colocar aqui teste novamente, ele vai conseguir fazer a filtragem. Vou remover daqui tudo isto. Vou pesquisar novamente e ele já me vai devolver aqui os resultados. Portanto, resolvemos isto de uma forma bastante simples. Não há qualquer problema em termos isto. Não existe qualquer inconsistência no nosso sistema. Teremos que colocar o get aqui por baixo. Eu penso que se colocarmos por cima poderemos eventualmente vir a ter um ou outro problema. À partida não teríamos. Mas de qualquer forma, penso que conseguimos resolver as coisas bem desta maneira. Bom, dito isto, vamos verificar aqui algumas coisas para limpar o nosso sistema. Nós temos aqui um home, que eu penso que já não será necessário. Se eu colocar aqui o home, vamos aqui entrar e na prática ele vai parar exatamente ao mesmo lugar. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou procurar onde é que existe aqui o home dentro do nosso projeto. Então vamos verificar aqui. Ele tem aqui rota home, 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 home. Ok. Então vamos deixar ficar, não há qualquer problema. Portanto, se nós formos aqui para o home, o que é que lá está? Vamos aqui ver no nosso main. Não no main aqui, mas sim no main controller. Opa, estamos aqui a fazer já alterações onde não devíamos. Vamos chamar aqui o main. Vamos ver aqui no main controller. E o que é que acontece aqui então no nosso home? O nosso home basicamente está a fazer um session remove project filter. Ok. Return redirect to. Aqui no index ele basicamente faz isto. Vamos deixar ficar aqui. Não tenho qualquer problema. Não vamos agora estar aqui a tirar um curso demasiado aprofundado sobre algumas estruturas que vamos aqui desenvolvendo. Elas não são prejudiciais nem criam qualquer tipo de problema aqui no nosso sistema. Vamos no entanto fazer aqui o seguinte. Parece-me a mim que esta view que aqui temos chamada home.php não tem interesse em existir. E nós podemos fazer aqui a pesquisa view home. Vamos ver onde é que ela aparece. Bom, não aparece em lado nenhum. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou simplesmente remover daqui esta view que foi apenas uma nova página. Shift delete está eliminada. Vamos testar aqui a nossa aplicação. Vamos fazer aqui um refresh. Ok. Damos aqui o editar. Muito pacífico. Nada da normal. Vamos colocar aqui um barra home. Nada de extraordinário. Portanto parece-me a mim que está tudo a funcionar corretamente. Bom. Aqui aparece ainda não foram encontrados os resultados. Obviamente que esta regra que aqui está a ser mal apresentada. Então vamos aqui novamente ao nosso main. Neste caso a view. E aqui nós vamos ter que ver isto de uma forma condicional. Então eu tenho aqui a tabela dos resultados. Vou aqui simplificar isto aqui. Ok. Vou colocar aqui uma row. Neste caso temos aqui a tabela toda. E depois temos aqui o texto. Não foram encontrados os resultados. Então o que é que nós vamos ter que fazer aqui? Bom. Neste caso eu vou colocar isto tudo de forma condicional. E para colocar de forma condicional a forma mais fácil até é esta que aqui está. Repara. O que é que o texto aqui não está a aparecer. Ok. Vamos colocar aqui um bloco de pht. E vamos triplicar isto. O que é que eu vou aqui perguntar? A quantidade de queries que existem. Ok. Este valor que aqui está. Então eu vou copiar isto que aqui está. Vou aqui. Vamos ver. tudo isto e vou perguntar. If count the queries igual a zero. Então o que é que eu vou colocar aqui? Neste caso vou colocar este parágrafo cá em cima. Ok. Há aqui qualquer coisa que não está a funcionar corretamente no meu VS Code. Repara que ele está ali a puxar isto lá muito para baixo. Ok. Agora sim. Está ali no lugar correto. E todo este código que aqui está, esse sim, vai passar aqui para dentro. Ok. Vamos fazer aqui um Alt Shift F para formatar isto. Parece-me que ele não quer fazer isto. Vamos aqui colocar um Tab. O Tab parece-me que não está a funcionar. E eu já estou a ficar danado com isto. Então vamos aqui pressionar o Tab. O Tab não está a funcionar. Ok. Então vamos fazer o seguinte. Vou sair. Neste caso vou guardar aqui. Vou fechar o meu editor. E vou voltar a abri-lo. Vamos verificar se ele agora já vai funcionar corretamente. Alt Shift F. Não faz nada. Eu acho que há aqui um problema. Ok. Já percebi. Falta aqui um End If. O sistema tem sempre razão. Falta aqui um End If e agora sim. Alt Shift F ele já faz a parte da formatação. Se eu agora guardar já não há aqui erros. Ele não estava a fazer a formatação simplesmente por isso não tinha ali o If fechado. Ok. Então o que é que nós temos aqui? Repara. Vou aqui colocar um Else. Também falta este. Vamos aqui formatar. Então nós temos agora aqui isto. Repara. Se a quantidade de queries for igual a zero ele vai dizer que não foram encontradas queries. Caso contrário ele vai apresentar a tabela. Vamos verificar se é isso que acontece. Então eu aqui vou refrescar. Repara. Já não aparece aqui o texto. Se eu agora remover estas queries todas que aqui estão. Vamos removê-las todas. Eliminar. 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 E eu agora estava a pensar numa outra funcionalidade que era ter uma funcionalidade que nos permite eliminar as queries de um projeto, por exemplo. Enfim, é um projeto que poderá ser melhorado a posteriori se eu começar a entender que se trata de uma ferramenta interessante para mim próprio. Então neste momento nós não temos nenhum projeto. Temos todas as queries. Se eu usar aqui o teste ele não vai encontrar rigorosamente nada. Se eu apagar aqui esta informação. Vamos apagar aqui a informação. E clicar no pesquisar também não vai ter nenhum problema. Temos aqui uma nova query. Vou colocar aqui query da tabela de sócios. Aqui nas tags de pesquisas vamos colocar sócios. Aqui no projeto vamos colocar gestão empresa. Qualquer coisa deste género. Select asterisco from sócios. Simplesmente assim. Vamos clicar aqui em guardar. Cá está. Já temos aqui a nossa gestão empresa que é o projeto. O projeto aparece aqui só para apresentar aquele espaço ali. Vamos clicar aqui na query. Temos aqui a nossa query a funcionar. Copiamos. Podemos editar. Vamos aqui voltar atrás. Podemos eliminar. Vamos aqui cancelar. E portanto penso que estamos em condições de dar por encerrado este nosso projeto. Eventualmente para todos aqueles que acompanharam o desenvolvimento do projeto Se encontraram aqui alguma inconsistência eu agradecia que deixassem ficar na secção dos comentários. Eu vou também deixar ficar finalmente o repositório público para que vocês possam ter acesso a ele. Eu vou verificar aqui se temos aqui já a possibilidade de fazer isso. Eu acabei agora aqui de entrar. Ok. Vamos aqui ao Sysforce Soft Gestor de Queries. Ok. Eu penso que ele ainda continua aqui como privado. Vamos aqui verificar. Nos nossos repositórios todos. Ok. Temos aqui onde é que ele está. Ok. Vamos aqui aos repositórios. E está aqui como private. Ok. Portanto o que é que eu vou fazer agora? Vou atualizar aqui o meu git. Então vamos fazer um git. Vou te mostrar aqui como é que nós vamos fazer isso. É muito fácil. Vamos colocar aqui um clear. Vamos fazer um git status. Neste momento temos aqui estes feijos que foram modificados e ainda não foram atualizados. Então vamos fazer um git add ponto. Vamos fazer um git commit menos m. Vou colocar jtr de João Ribeiro. E finalmente eu vou enviar isto para o meu repositório. Git push. E ele vai enviar para o github porque já estava assim configurado. Então se eu agora regressar aqui ao meu repositório e entrar aqui dentro. Eu vou verificar que foi feito agora uma atualização. Ok. Este projeto que já começou há dois meses. Fantástico. Depois aqui eventualmente eu irei alterar o readme para explicar o que é que é. Para não ter o readme do Codeigniter. Neste caso eu posso já fazê-lo também. Vamos aqui colocar aqui o readme. Sem ser com o Codeigniter framework. Vamos colocar aqui com o gestor de queries. Ok. Vamos aqui remover tudo isto. Vai ficar aqui com notas a colocar posteriormente. Ok. Vamos aqui guardar. Novamente vou puxar aqui o histórico. Vamos fazer um git add. Um git commit. Um git push. Vai então enviar esta informação para o nosso repositório. Se eu agora aqui refrescar. Repara que o nosso readme já vai ter aqui uma informação diferente. Para não ser ali o Codeigniter de forma explícita. E eu agora o que eu vou aqui fazer é então alterar aqui isto de privado para público. Ok. É estranho porque eu não consigo ver aqui. Ok. Está aqui private. Certo. Então vamos aqui aos settings. E vamos ver onde é que nós podemos alterar aqui. Neste caso eu vou procurar aqui. Ok. Onde é que está essa ação. Ok. Aqui está o master. E aqui projects também não interessa. Aqui no code é o code. Aqui está também com o símbolo do privado. E eu agora vou mesmo ter que procurar aqui onde é que está essa possibilidade de eu poder alterar de privado para public. Acho que tem a ver aqui com o security. Aqui no security nós temos. Ok. Security policy disabled. Não. Também não é. Ok. Seria aqui no settings. Terá que ser aqui no settings. E parece-me que sim. Aqui no settings. Aqui é o fundo. Onde temos a área de perigo. Onde nós podemos remover o repositório. etc. Nós temos aqui o change repository visibility. Ele diz que este repositório está atualmente privado. Então eu vou clicar aqui. E change to public. Ok. Queres transformar isto em public? Sim. Ok. Eu percebo os efeitos. Os efeitos. Neste caso o código vai ficar visível para qualquer pessoa que visite o GitHub. Qualquer pessoa pode fazer um fork deste repositório. E as nossas alterações serão publicadas dentro de toda a atividade que aqui está. Então vamos fazer aqui. Ok. Make this repository public. Se nós regressarmos aqui ao início. Já vais ter a oportunidade de verificar que o projeto foi colocado aqui como público. Se eu for aqui aos repositórios. Ele já está aqui identificado como público. E portanto já podes entrar neste projeto. E podes replicá-lo para ti. Fazendo aqui um code. Fazendo aqui um clone. Copiando isto e fazendo um clone. E podendo usar este projeto para ter o belo prazer. Ok. Eu espero que não me tenha esquecido rigorosamente nada. Mais uma vez volto a frisar. Se encontraste alguma inconsistência no código. Por favor deixa ficar nos comentários. Algumas sugestões que tu queiras ver aqui implementadas neste pequeno projeto. Ele vai sobretudo funcionar como duas finalidades. Neste caso uma delas é para eu mostrar através do meu website. Que consigo desenvolver uma aplicação destas. Vai ficar identificado como sendo uma aplicação de código na AITER. Eu ainda vou aguardar alguns dias. Ou eventualmente uma ou duas semanas. Para decidir de que forma que eu vou colocar isto no meu servidor. Porque eu quero organizar as minhas aplicações todas. Para que eu possa ter um espaço. Onde eu entre e veja todas as aplicações. Cada uma delas com um pequeno resumo. Do que é que elas são. Que tecnologias foram usadas. E a partir daí é que nós vamos navegar para o interior das aplicações. E portanto isso vai exigir da minha parte ainda alguma reflexão. De qualquer das formas espero que tenhas acompanhado com interesse. O desenvolvimento deste projeto. Quero te frisar um aspecto que é muito importante. O desenvolvimento foi feito em real time. Com muito poucos cortes. Não tinha esta aplicação desenvolvida. E a longevidade destes vídeos. Tem exatamente a ver com este processo que tu encontras pouco na internet. Que é na internet encontras muitos vídeos. De fazer um clone do Twitter em 6 horas. Isso não existe. Isso nunca acontece. O desenvolvimento de uma aplicação. A não ser que seja extraordinariamente simples. É algo que demora literalmente horas. Dias. Semanas. E por vezes meses. Como podes observar aqui. Eu fiz isto em... Enfim. Em algum tempo livre. Para ir criando os vídeos aqui do YouTube. Ainda assim foi um projeto começado há dois meses. Claro que não estive a trabalhar de forma exclusiva neste projeto. Mas já dá para teres uma noção de que de facto são processos demorados. E não te deixes influenciar por aquela ideia muito positivista de que... Ah ok. Em 10 horas eu consigo fazer aqui uma aplicação XPTO. Não. Em 10 horas tu começas a pensar de que forma é que a tua aplicação vai funcionar. E só depois quando começas a implementá-la é que vais ver que vais demorar muitas e muitas horas a implementá-la. Mas a vida é assim. É feita de experiências, de testes, de retrocessos, de bugs, correção de bugs, etc. Mas eu penso que temos aqui uma solução muito interessante. Fica aí a secção dos comentários para tu deixares a tua opinião, as tuas sugestões. E vamos encerrar por agora aqui esta playlist. Se eventualmente for necessário agregar mais algum vídeo para fazer aqui a adição de uma nova funcionalidade ou uma determinada correção, isto irá acontecer.